Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então já deixa o seu like aqui embaixo e comenta, sei lá, algumas lookblocks que vocês querem ver aqui no canal Sei lá, lookblock do Kakashi, lookblock do Madara, lookblock do Sasuke Porque eu posso fazer pra vocês, mas vocês tem que deixar muito like nesse vídeo aqui, beleza galerinha? Então eu conto com cada um de vocês aqui embaixo, tamo junto, agora fiquem com o vídeo Galerinha, hoje é o meu amigo Trevor, a gente vai jogar um minigame muito legal aqui com vocês Que a gente tá aqui com a lookblock do Boruto, né Trevinho? Muito maneiro, hein? E cada um vai ter o seu Boruto pra defender, então já comenta aqui embaixo quem você acha que vai ganhar Se vai ser eu ou se vai ser o Trevor, mas lógico que vai ser eu, né? Ah não, eu! Você lembra quem ganhou da última vez, né? Hum, eu! Hum, eu ganhei! Eu, porque foi no meu canal o outro Ah, então aqui é, é, tipo, é a última? Revanche Ah, então tá, e galerinha, a gente tá aqui com o mod do Naruto também, que vai ter jutsu A gente pode andar na água, a gente pode fazer substituição Então vai ter muita coisa legal, e ali no meio tem uns itens muito legais que a gente pode pegar, beleza? Vamos lá então, Trevinho Vamos começar então, 3, 2, 1, abriram, lookblock? Ai, vamos, opa, opa, já consegui a dorinha Ai, meu Deus, já morri Vamos, já arrumamos aqui, galerinha, agora não vai dropar mais as coisas, vamos lá Opa, isso é bom Ulfinho Oi? Consegui já bloco Ah, ó, 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 você espera, ó, ó, se não esperar, ó, se... Isso tá me lembrando daquela casinha que você fez no meu canal Que casinha? Ah, não sei, sabe, sabe, aquela casa, o ovo Quem que fez casinha aqui? Lembra, Ulfinho? Eu não lembro de nada, não, Trevinho, ó, não tô me recordando Tu nunca nem viu? Nunca nem vi, Trevinho Ai, por que que não tá vindo? Ai, não tá dando nada, pera, pera, pera Por que que não tá dando o quê? Nada não, Trevinho, nada não Ainda tudo bem aí? Tá tudo certo, e você? Conseguiu um monte de espalha de diamante já? Você conseguiu? Não! Trevinho Eu não queria falar pra você, mas eu tô full, Dima, sabia? Mentira Juro que eu tô full, Dima Bé, Bé, você tá fazendo ponte, hein? Ei, que história é essa, hein? Ai, que delícia, Trevinho, olha o que eu tenho aqui Você já tá no meio? Já Ah, não, 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 não Eu vou ter que contar com a minha sorte Não, sai Sai, vaza Que coisa é essa aí? Ai, Trevinho, olha que legal Olha que legal Ah, isso aí é a Kunar explosiva Ô, tá acertando já, tá acertando Tá acertando Não, 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 pode, não Ó, tá destruindo tudo bem a ilha Tá, eu vou voltar pra minha ilha agora Eu deixei algumas coisinhas no meio, Trevinho Deixei algumas coisinhas, vai Ah, então é assim O senhor me engana pra ficar me enganando, enganando tudo, então Eu? Claro Ai, não, 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 não Ai, não, 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 não Ih, chegou um slimezão Chegou, 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 chegou Sai, sai slimezão Nossa, tô bugadaço Não consigo sair daqui Você tá no meio? Nossa, eu vou ter que dar barra kill em mim Porque eu não saia do lugar Você bugou no meio Ah não O que foi o fim Ah não, isso é muito Não, 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 isso não vale Trevinho, isso não vale Não ri, tu não ri de mim, entendeu Ai não, TNT, não, não Não, não Foi TNT Foi, a minha ilha O meu burro tá tomando dano Meu burro tá tomando dano Tá tomando dano, toma dano mesmo Vai ser auto perder Não, 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 que que eu faço Meu Deus do céu, que que eu faço Ai, 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 droga, droga, droga Não sei, isso é que você viu Calma, calma, eu não falo nada Ai, salvei ele Salvei ele, mas ele quer me bater Ele me matou Salvei ele, salvei ele, salvei ele Nossa, muito bloco, muito bloco, muito bloco Calma, calma aí, meu Deus do céu Que que eu faço agora, eu não sei o que fazer Ai, meu Deus Olfinho, peguei capiroto Pegou? Peguei Ah, não vale, trevinho Ai, nossa Vale, vale, vale muito até Isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom Calma, 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 calma Não, 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 Bob Ai, meu Deus, o Bob chegou Meu, alguém tira esse slime daqui, por favor O Bob chegou, Wolf O Bob? O zumbi Bob Ele dá muito dano, né Dá, mano Nossa, joguei ele pra fora, ainda bem Tá, ah, mano Eu só vim, eu pensei que ia vim a Luke Ball, mano Que? Ah, isso aqui é bom Ih, tô com medo, mano Quando o Ufim faz essa risadinha aí Quando o Ufim faz essa risadinha do Saruto É o Sarutinho da V, isso aí Opa, isso é bom também Mano, eu tô muito fraco, você não tem noção Ah, Ufim, ó Eu tô muito fraco, eu tô sem armadura nenhuma Não, você não tem noção disso Ah, ala Eita, que que Não Eu explodi tudo Eu explodi tudo, Trevor Você não viu o que aconteceu, né O que aconteceu? Lembra aquela coisa que aconteceu na nossa série de Dragon Block? Você não tá lá embaixo, né Eu tava Você não tá lá embaixo Eu também Mano, eu tô Nossa, tem que dar barraquilho em mim Eu dei barraquilho, eu dei barraquilho também Eu fiz a mesma coisa comigo Meu Deus Aconteceu a mesma coisa com você? Aham Que que eu fico Seria bom se meu Boruto ficasse lá dentro Mas ele ia morrer porque tem coisa ali dentro Ah, é, só colocar uma lã Eu tenho uma ideia Se tudo der errado, eu tenho uma ideiazinha aqui, trevinho Ó Você? Isso Isso é bom, isso é bom Calma Calma Se isso é que protegeu o Boruto, Deus Não vai proteger Não vai proteger Não vai, não vai Vai, 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 vai Mano, de novo esse negócio de cair lá embaixo Ah não, caiu lá em cima Ai meu Deus Você não caiu? Cai, mas eu dei um barraquilho Não vou ficar lá embaixo sofrendo Ah Meu Deus Calma Ô louco, louco e piquex Ai, mentira Ah não, o creeper é super forte Sai daqui Calma Calma Meu, eu não tenho sorte Eu não tenho sorte Nenhuma Felizmente eu trocou sorte Felizmente Eu não Opa, isso é bom Calma Calma, isso é bom Calma, calma, calma Boa Tá, eu tenho um pouquinho de sorte Um pouquinho Um pouquinho Não, eu não quero chovendo aqui não Pode dar, pode dar Double Down Fall Tá, calma E aí Trevinho, eu não queria falar pra você não Mas seu Boruto tá sendo atacado O quê? Seu Boruto tá sendo atacado Eu não tá não Eu sei que não É só pra você ir lá ver Safado 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 Isso Isso Beleza Trevor, eu vou te tacar Na Vou te tacar O que foi? Não, não, não O cara lava bem em mim quando você falou que ia me atacar Calma, quantos diamantes precisa pra fazer coisa? Ah, o ofinho ali, ó Achei o ofinho Não achou, não Não? Não Ai, eu joguei fora Não, pera, pera Pega Joga 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 Cadê? Cadê meu capaz aquizinho? Eu não fiz Eu não fiz Boa, 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 boa Você tá na minha ilha? Não Ui, que susto, velho Beleza, tô bem Tô bem Tô bem Ih, 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 ih Ih, ih, ih Ih, ih, ih Derrotei também Derrotei também Derrotei também Droga Você tá quase fodido, meu mano Ih, ih, ih Parece que o jogo virou, não é mesmo, Trevinho? Droga Sai daqui Ai, agora molhou Ih, ih, ih Nossa Agora, agora deu bom Agora deu bom Ih, ih, ih Que você tá jogando? Que você tá jogando aqui? Juntos bola de fogo Eu explodi Ai, eu explodi sua TNT Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que eu tô fazendo? Sai daqui Sai, sai Não Eu tô indo lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou 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 Calma, sai Sai, sai Sai, sai, sai Não Não Tudo seguro Tudo seguro Tudo seguro por aqui Ai, meu Deus Calma, eu tenho que começar a fazer uma linha pra sua Ah, não Você já fez pra mim Oi, treminho Ai, boy Toma, então Ai, eu errei Ai, como você não caiu? Como você Não, não, não Eu tinha um pulo bem na hora Ah, não Não, não Eu não tava Fica capiroto Ah, você tava? Aham Ah, você comeu outra Não vai Ah, não Não, não Não, não Você não vai vir aqui Você não vai vir aqui E aí, ó Olha lá, olha lá Tchau, o ovinho Ah, caiu Ah, safado Você também fez isso Ah, malandrinho Ah, eu caí lá embaixo Cadê? Cadê o teu boruto? Sai daqui Sai, sai Sai, sai Sai, sai Ah, não Derrubei Derrubei, derrubei, derrubei Cadê o seu, Borrata? Ali dentro, né? Cadê o teu boruto, o ovinho? Não sei É porque eu sou o próprio Boruto Sabe, Trevor Daí eu me escondi muito bem Sabe? Não, o ovinho Tá O ovinho Eu tinha que cortar De ficar todas as lookblock Aqui, mano Aí, ó Ele vai proteger eu Slime aqui Calma Não, não Onde você tá? Não sei Não, você não tá quebrando Não, não 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 Sai, sai 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 Não Tá Já dei um dano Já dei um dano Isso é bom Isso é bom Isso é bom Calma Droga 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 Droguinha Deixa eu colocar Um monte de coisinha Nossa, nossa abóbora aqui É o Pode do Hagoromo Sério? Uhum Calma Sai daqui Eu Vou colocar a tua coisa favorita Barra de ferro Sai daqui Eu Não me vê Não me vê Slime Vê ele sim Slime Vê ele sim Ataca ele Slime Isso Você tá aí Do outro lado Ai Slime Eu tava invisível Não Não Você tá aí invisível Tava Ai Eu vou até atacar Vou te atacar Pera Deixa eu ver Que isso Eita Ah mano O Slime Me derrubou da ponte Agora eu vou com tudo Trevinho Agora eu vou com tudo Pera Agora eu vou com tudo Calma Não 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 Calma Vem alguma coisa Vem alguma coisa Vem alguma coisa Não Sai Bob Sai Bob Beleza Isso Fica Fica Pode vir Pode vir Ai veio um monte de diamante Meu Deus Calma 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 Ai eu tô com pouca vida Eu não tenho nada pra realar minha vida Meu Deus Calma Alguma coisa Ai eu não quero diamante agora Eu não quero Ah não Isso não vale Isso não vale O que? Dá um time Por favor Olha 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 Tem um monte de mob Tem no meio Olha isso Eita Não 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 Sai Agora Agora eu quero ver você vim pra cá Quero ver você vim pra cá Cadê você? Eu tô aqui atrás do slime Ele tá protegendo minha ilha Ah você vai deixar o slime Vou dar um dificulte Zero Não Eu vou dar um dificulte Sai aranha Meu Deus Meu Deus Eu não consegui pra ir Meu Deus Que ponto de aranha chato Tá, tá, tá Agora foi Agora foi Não, slime Não O slime já era? Trevinho Trevinho Oi Queria falar pra você não Mas agora vai ser o ataque crucial Não Não A ovelha que deu Não 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 Agora vai ser Não Não vem pra cá não Oofinho Não vem pra cá Agora vai ser o ataque crucial Juro por tudo Vai ser o ataque crucial Não vem pra cá oofinho Não vem pra cá oofinho Não Vai ser o ataque Onde você tá velho Não vem pra cá oofinho Tô na tua ilha oofinho Tô na minha ilha Não Tô na minha ilha Quer dizer Ai Que safando Que safando Nossa Se você não falou Eu nunca ia Mano Você deve ter arrancado Muita vida dele Nossa Morreu Morreu Calma 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 Sai Calma Que que você fez Calma Que que você fez Cadê 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 Aonde você pôs Achei Achei Não Achei Não 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 Cadê o teu Cadê o teu Sumiu o teu Você esconder Você escondeu Você escondeu o teu De novo Lógico que não Lógico que não Você acha que eu esconderia Você acha que eu esconderia O fio Cadê o teu Boruto Ah mano Você colocou o vizinho Em volta Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu não fiz sorte Eu tô muito fraco Beleza Beleza O teu Acho que tá quase Morrendo Porque eu coloquei Lava nele Não Coloquei Não Coloquei Nossa Por que eu não Pensei isso Antes Calma Calma Cadê ele Cadê ele Ele não Ele não foi destruído Ele não foi destruído Não sei Tô tentando achar Ah Se colocou errado A lava Boa Beleza Beleza Pera Sai 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 Tá quebrando as coisas Tá quebrando as coisas Calma 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 Você não vai Não Não trevinho Sai 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 Mano Quer saber Eu vou com tudo agora Eu vou com tudo pra cima agora Trevinho Tudo mesmo Com tudo mesmo Cadê você Não Meu carinha tá morrendo Sai daí É agora É agora Vai 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 A enderp não funcionou Tô tirando a lava dele Ele vai sobreviver Ele não vai sobreviver Ele não vai sobreviver Ele não vai sobreviver Ele não vai Vai Tá tirando a lava Tá tirando a lava Agora eu vou com tudo Trevinho De novo De novo De novo Não Ele morreu Não Não Ele morreu Não Não Ele morreu Ele morreu Ele morreu Eu ganhei Eu ganhei É sério Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Não tenho barra mais fé Eu ganhei Não tenho barra mais fé Ovinho Se você gostou Já sabe Deixe o seu like Se inscreve no canal E é nóis Valeu Falou E tchau Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei